E aí rapaziada que assiste o Aftermet estamos de volta E o jogo de hoje meus queridos Blood Ball Team Manager A editora é Fantasy Flight Games O designer é o Jason Little Pra quem não conhece ele é o mesmo do X-Wing Minagers É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali 90 minutinhos E as mecânicas são Gestão de mão, construção de baralho, rolagem de dados E jogadores com diferentes habilidades Qual é o esquema do Blood Ball Team Manager? Pra quem não conhece, Blood Ball é uma marca da Games Workshop É um jogo de futebol americano de fantasia medieval Onde tem humanos, elfos, anões Irmão, tudo que foi Hort Todos esses bichinhos de fantasia medieval Só que até então só existiu o jogo de miniaturas E a Fantasy Flight criou esse Team Manager Onde cada jogador é o gerente de um time Onde você precisa contratar novos jogadores É aí que entra o deck building E ir melhorando a sua equipe Ganhando as partidas e disputando os campeonatos Vamos pro bloco 2 e depois eu volto com as considerações finais Como é que funciona o jogo? Cada jogador vai ter o deck do seu time O deck de onde ele vai comprar jogadores poderosos, os Star Players O deck de upgrade pra liga E upgrade do seu próprio time Aqui no meio ficam as partidas que vão ser disputadas e os campeonatos Só que ao invés do campeonato pode acontecer de uma semana ter um acontecimento Que mude as regras do jogo O jogador da vez compra 6 cartas Ele deve usar essas cartas pra dominar as partidas Então por exemplo, eu vou colocar esse personagem nesse campo aqui A habilidade, o poder dele de domínio é 2 Mas a habilidade dele é de passe Então ele pega a bola O jogador Orc vai pegar uma das cartas e vai escolher um campo pra jogar também O interessante é você não deixar o jogador ficar muito tempo com a bola Porque ele ganha ponto extra pra dominar a área no final da fase Então eu vou colocar essa carta do Orc aqui Que ele dá um tackle e pega um cheat token Quando ele entra nesse campo, o poder dele é 3 e o desse é 2 O Orc tá em maioria Então eu vou rolar dois dados pra tentar dar o tackle nesse jogador aqui Quando eu tô em maioria, eu escolho o resultado do dado Se o Orc tivesse em minoria, né? Tivesse com menos pontos de estrela aqui O jogador adversário, o jogador que tá sendo atacado, escolhe o resultado Ou seja, no resultado do xzinho Ele pode escolher pro cara que tá dando o tackle sofrer o dano Nesse caso, o Orc deu o tackle Ele vira o personagem que sofreu o ataque E a bola dropa pro meio do campo A outra habilidade do Orc é pegar um cheat token Esse cheat token é importante porque tem várias funçõezinhas Eles podem dar estrelinha a mais no final da partida Ou expulsar o jogador Ou dar mais público pro jogador É bem bacana isso Eu vou colocar esse Human Blitzer Ele tem 3 de estrela e o poder de dar um tackle Quando ele entra, eu somo o 3 dele com 1 do Human Trower caído 4 contra o 3 do Orc Blitzer O humano tá em maioria Eu rolo 2 dados e escolho o resultado Não aconteceu nada Quando não acontece nada Mantém como está na mesa Se eu tivesse dado um tackle no Orc Ele viraria e passaria a valer 1 também O jogador Orc decide usar o Orc Trower Que tem o poder de passe Quando eu coloco ele na mesa Eu não vou dar um tackle Então eu não preciso conferir os valores Pra saber quantidades eu vou rolar A habilidade dele de passe Faz com que ele pegue a bola do meio E fique com ele Com todos os jogadores colocarem a sua carta Você vai resolver partida por partida Essa aqui, o poder Orc é 3 O poder dos humanos são 5 Então os humanos ganharam essa partida Eles vão levar 2 upgrades da liga E 4 atendence Os fãs você marca nesse tabulôzinho aqui E no final do jogo ganha quem tiver mais fãs Nessa aqui, o humano tem 3 O Orc tem 5 no total Mais 2 porque ele tá com a bola Só que eu vou abrir esse marcador aqui O Cheat Token dá mais 1 Ou seja, ele tem 6, 8 pontos Venceu essa partida Ele pega um Star Player Que vai ser desse bolinho aqui Que é a da liga dele Os Star Players tem uns poderes bem bacanas E esse Star Player vai pra dentro do deck do Orc Ou seja, você vai melhorando o seu deck dessa maneira E aqui no Blood Bowl Os humanos fizeram 6 pontos E os Orcs só fizeram 1 ponto Os humanos ganham a premiação máxima Que são 7 atendence, 7 fãs E os Orcs que ficaram em segundo levam só 4 Esse processo se repete por 5 semanas E no final quem tiver mais fãs ganha o campeonato Qual é a minha dica pra quem vai jogar Blood Bowl Team Manager pela primeira vez? Ele é um deck building Então é fundamental você conhecer o seu deck E ir limpando ele das cartas que você não quer usar mais O deck inicial de todos os jogadores vão ter cartas bem fracas Então foca em correr atrás dos prêmios das partidas Que te derem Star Players Existem dois tipos de Star Player Um que você coloca no deck E outro que é como se fosse uma evolução de alguma carta sua Que você retira ela do deck e bota esse Star Player lá As duas opções são boas Uma te ajuda a tirar as cartas ruins E a outra te dá umas cartas bem mais poderosas Então a minha dica é essa Nas primeiras partidas, corre pro prêmio que te dá Star Player E o que eu acho do jogo? A minha nota é 9 Blood Bowl Team Manager já fez parte do meu top 10 E eu curto essa temática já faz bastante tempo Eu joguei o jogo de miniaturas Quando eu vi que saiu esse jogo de cartas Eu fiquei maluco pra ter E comprei o jogo base e todas as expansões O esquema de construção de deck De evolução dos personagens De você colocar novos jogadores na sua equipe Isso é bem maneiro Os upgrades de time onde você pode contratar um mago Pra ficar jogando Fireball nos outros jogadores Isso é bem legal O jogo já tem duas expansões lançadas Uma delas joga até 5 pessoas E implementa novas mecânicas Na segunda já vi umas cartas de pênalti Eu não curto muito utilizar o juiz O jogo fica muito mais demorado Vale a pena você ter as duas Mas só leva em consideração esse lance dos juízes Deixa ele do lado de fora Pra você não ficar perdendo muito tempo com o jogo Pra quem curte futebol americano e fantasia medieval Blood Bowl Team Manager é obrigação na coleção Tem um anúncio dos orcs Que quando o jogador tá caído O orc vai lá e pisa no jogador Você ganha mais torcida, cara Ganha mais fãs Isso é bem engraçado Então rapaziada, clica no curtir Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Coloca aí no comentário Se você já jogou Blood Bowl de miniatura Ou se você curte o Blood Bowl Team Manager Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí